Vamos lá rapaziada, próximo som aqui do canal, mano Antes de você ver o vídeo aqui, mano, deixa o seu like aí Comenta aí o que você tá achando Quer ajudar o canal, quer fazer alguma doação? Desce um pouquinho a barra aqui, tá ligado? Tem um botãozinho com o nome Valeu Você vai lá e clica lá e dou qualquer valor pra ajudar nós, tá ligado? Eita porra, deu um soco no microfone, desculpa aí Puta se vai ser com um soco no microfone mesmo Leal, caiu, levanta Geral que conhece o regime Nananana, vamo lá O crime é a música, fit corredor e o xamã, ó É o corredor Mano, por que os caras fazem sempre na vibe do corredor, mano? Esses beats encaixam muito com ele Queria ele ver no algo diferente Caralho, essa marrona É desgraça Parece aqueles traficantes usando a internação Yeah Os caco de vidro em cima do muro As chia varre na calçada As lona de circo no baile Tô sempre ajudando, qual foi da parada? De rolé pelo shopping, vou comprar uma peça Quem sabe eu dou pras crianças na calçada Ajudo como posso Tenho um coração e uma mente afiada Mente de vagabundo Eu tô sem saudade, eu tô sem assunto pra essas piranhas Ligações no meu celular são somente ondas O negro fatal Tão botando o clima Para que o leal tá de jipe-copas Brum Mano, ele não podia... Tipo, eu faço um somzinho, tá ligado? Mas tipo, essa vibe, vibe Eu não podia falar assim Deixa o cara lá na edição Fazer esse bagulho, mano Tipo, vibe, vibe Ele fez orgânico que ficou, sei lá, mano Tão nessa vibe É que a minha mente é uma startup Eu sou o CEO dessa porra Dois passos à frente Sempre diferente Nós não veem à toa É o crime e a música A proximidade do estúdio caboclo Aumente a produção Seguindo os mandamentos que a favela é cura Então faça dinheiro, se mantenha vivo Pelo que acredito, faça a sua escolha Por um bom motivo Uma casa não morre, um apê na lagoa É, pelas crianças, uma velha O responsa bem mais que o dinheiro O bem está da coroa Vou brinde à liberdade Ex-presidiário na minha gravadura Nesse exato momento eu pico Botando essa vibe Caralho, que dano! Botando essa vibe, vibe Botando essa vibe, vibe É o crime e a música Botando essa vibe, vibe É o crime e a música Botando essa vibe, vibe Pilando o beck no relógio Passava droga no colégio 15 anos que não tem estágio Rouba carro de filho ou de médico Papel, dinheiro, sou metade Com o X9, de fato, sou sádico Caralho, viado! Não, peraí, mano Eu vou botar nesse flowzinho que ele fez aqui Foi diferente Nossa, esse cara é muito bom Vai, vibe Pila no beck no relógio Passava droga no colégio 15 anos que não tem estágio Profissão, rouba carro de filho ou de médico Papel, dinheiro, sou metódico Com o X9, de fato, sou sádico Não é louco, parece que eu sou mágico O Rio com certeza é o mais plástico Meu, mano, nem tá bem Tava na Febem Agora ele tem A mente deu crime Investi um carvão no pai Agora eu tô perto de ganhar um M Não, 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 eu não tô com pena A minha label, de fato, é um esquema Nunca nós tem medo de problema Se eu morrer, de fato, eu viro Que é quente como a vida e bangu 174, mano, sou o Sandro Pela minha fila, eu sangue Pera, mas sem ser Fernando Ú, 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 Ú Fuma na mão, Malak Fuma no canto, na vida das Améric Só acho que eu tenho meus alibis Foda essa p***, vindo Dereck 44, meu calibre Tu já pensou chamar em Gisele B Desculpa Botando essa vibe Botando essa vibe 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 vibe Caralho, mano Porra, ficou muito bom, viado Que isso, mano Na parte do corredor aqui Me arrepiou, mano Muito bom, mano Muito bom de flow, mano Muito bom de flow Ah, que ódio que eu tô no corredor, mano Muito bom, muito bom Espero que vocês tenham gostado, mano Eu amei o som, tá ligado? Muito bom Foda pra caralho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aí, mano Comenta o que você achou E é nóis, tamo junto Valeu, comenta um som que você quer que eu veja aí, maluco Tamo junto É nóis Valeu, rapaziadinha Valeu, valeu, valeu É nóis, tamo junto Vocês são foda, mano Valeu Valeu